A gente segue com a nossa série de reportagens sobre eleições, hoje nossos repórteres explicam pra gente quais são as responsabilidades do governador do estado, acompanhem comigo. Governadores são os representantes do poder executivo na esfera estadual, eleitos por voto direto, vence o candidato que tiver metade mais um dos votos válidos, ou no segundo turno, aquele que tiver mais votos. O mandato é de quatro anos, com direito a tentar uma reeleição. Além dos 26 estados, o Distrito Federal também tem um governador. A Constituição também define a idade mínima para concorrer ao cargo, 30 anos. Além disso, é preciso ter nacionalidade brasileira, filiação partidária e estar em pleno exercício dos direitos políticos. Na prática, a figura do governador é bem parecida com a do presidente da república, só que com atuação restrita ao estado em que foi eleito. O Brasil é uma união federativa formada por todos os estados, e essa união é governada pelo presidente da república, o executivo federal ou o executivo da união. Agora, os governadores, eles governam as partes. Cabe ao governador exercer a função da administração estadual e a representação do estado em suas relações jurídicas, políticas e administrativas, defendendo os interesses da federação junto à presidência da república, buscando investimentos e obras federais. Áreas como transporte intermunicipal, polícia civil e militar, escola de ensino médio, também estão sob responsabilidade dos governadores. Em alguns casos, o governador também pode elaborar e propor leis. Ele tem que propor formas para o orçamento dos estados, de acordo com o que a união atribui a cada estado, de acordo com o que arrecada a cada estado. Então, ele tem que fazer essa distribuição, mas ele sempre vai estar limitado pela legislação. Como definir um bom governador, um governador competente? Bom, além dessa questão legal, existe a questão da legitimidade, ou seja, das demandas de cada estado. Então, cada estado tem uma realidade diferente. Alguns são mais agrícolas, outros são mais industrializados, alguns têm uma maior arrecadação, outros menos. Então, a sensibilidade política do governador de verificar quais são as demandas da população do seu estado. Por falar em governador, o governador Márcio França está na região da Nova Alta Paulista hoje. Veio, entre outras coisas, anunciar a reativação do ramal ferroviário que vem do centro-oeste do estado até Panorama. E, olha, amanhã a gente vai falar sobre as atribuições de um senador, viu? Lá no nosso portal de notícias, você consegue rever as reportagens da nossa série especial. É só você acessar sbtinterior.com, combinado?